I wonder where are you now, wonder where are you now, you're now, now Oi, yeee! Vídeo novo no canal e hoje eu tô aqui com mais um do especial de Natal. Só que dessa vez eu preparei ideias apenas usando papel, então dá pra você fazer aí na sua casa agora e sem gastar nada. Se você tiver alguma dúvida durante o tutorial é só você pausar o vídeo e depois seguir o passo a passo. Então sem muita enrolação, bora lá conferir o vídeo. Bem, pra fazer esse pinheiro super fofinho você vai precisar de um quadrado, o tamanho você decide. Comece dobrando nas duas diagonais. Depois dobre ao meio e vinque o papel. Desdobre, vire e dobre ao meio novamente. E o seu papel deve ficar assim, com essas marcações. Agora dobre os dois grandes triângulos das laterais para dentro. Você vai ficar com um triângulo com quatro pontos. Agora dobra essas pontas dessa forma. E você terá agora um losango com quatro abinhas. Junte três abinhas. E a que sobrou, você abre e joga a abinha por cima da outra. Feito isso, dobra a lateral pro outro lado. Dessa forma. Agora é só repetir isso nas outras três abinhas. E deve ficar desse jeito. Quatro partes para um lado e quatro partes para o outro. Agora corte o excesso da parte de baixo, formando um pinheirinho. Faça alguns cortes no pinheiro. Eu fiz apenas três de cada lado. Agora é só dobrar os cantinhos desse jeito. Aí é só ajeitar o pinheiro e está pronto. E você pode fazer de vários tamanhos. Desde um grande até um mini pinheirinho. E você pode usar de outras formas também. Dentro de um pote de conserva, por exemplo. Fica super lindo. Ou então em uma cúpula de brigadeiro. Fica super fofo. Pra fazer esse enfeite de botinho super fofo. Você vai precisar de um retângulo. O meu tinha 10 por 20. Comece dobrando uma abinha. Dessa forma. Agora dobre o papel ao meio. Depois dobre ao meio de novo. Dobra a ponta, formando um triângulo. Desdobre e faça a mesma coisa do outro lado. Agora desdobre todo o papel. Depois dobre a parte do meio para dentro. Dessa forma. Agora coloca essa parte do meio para baixo. E traga de cima. E você já vai ter uma botinha. Aí dobre os cantinhos da parte da frente da bota. De um lado e do outro. E depois coloque essas dobras para dentro. Agora é só colar todas as partes que estiverem soltas. E a botinha já está pronta. Pra pendurar é só furar a parte de cima e colocar uma fita. E aí? Estão gostando das ideias? Super lindas, né? Mas antes de mostrar as outras. Eu quero perguntar para vocês. Você já está me acompanhando lá no Instagram? No Snapchat? No Facebook? Me segue por lá também. Eu sou legal. É sério. Para fazer esse móbilis super lindo para decorar o seu quarto. Você vai precisar de três cores de papel. No papel verde eu desenhei alguns pinheirinhos. No amarelo, algumas estrelas. E no vermelho, os corações. Depois recortei tudo isso. Em um pedaço de linha é só colar os desenhos na ordem que você quiser. Quando terminar é só cortar o excesso da linha. E está pronto. Agora é só colocar onde você preferir. Pra fazer esse enfeite super diferente é muito simples. Com o objeto redondo desenhe dez círculos no seu papel. E depois recorte. Agora dobre todos os papéis ao meio. Depois cole um no outro. E vai ficar assim. Agora cole uma fitinha no meio. E depois uma abinha na outra para fechar o círculo. E está pronto. Além de lindo, é bem fácil de fazer. E aí? O que vocês acharam das ideias? Eu quero muito saber. Então conte-me mais aqui nos comentários. Não se esqueça de garantir o meu like legal aqui embaixo. Que é muito importante para mim. E acompanhe nas minhas redes sociais também. Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 But I know it's gonna take a while